Baby, dream this Boa Esse é teu body, esse é teu jeito, tá muito sexy Tão de chocolate, cheira a bombom, acho que eu tô ready Para enfrentar todo esse fogo E Jamie é teu som Uma chamada, teu macho, uma perta, mas não coxa Tô a sentir esse fogo, o mamu tá a ficar doce Esse é pra baixo Na maquia, como diz o meu patoche Controla, espero na porta E não importa Quem tá comigo People, I'm sorry Porque ela, 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 ela Ela maquia Ela maquia Ela maquia Ela maquia Ela deixa o fogo a essa mulher Eu só me fica pago Ela quebrou tanto Baby girl, esse jeito não dá Esse amor é fogo Ela me deixa o fogo E eu só sei que é Ela, 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 ela Ela me cae Ela, 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 ela Ela, ela, ela Eu só me fica pago Ela me conhece, ela me conhece Ela me conhece, ela me conhece Ela me conhece, ela me conhece Ela é uma coisa, ela é uma coisa, ela é uma coisa Tua me 현 ao curar Ela é uma coisa, ela é uma coisa Ele é o meu pai 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 Ele é o meu pai